Música O lume que se arrisca, solo no breu Fagulha imune a dor Só pra lembrar Que você tem um amor Quando a espera For tempo demais A esperança Cansada Gasta no chão Posso ser Eu O braço que te carrega Posso ser eu No laço quem te entrega Fé no apogeu A mão que rega a flor Só pra lembrar Que você tem um amor Pode a razão desabar Deixa cair o perdão em gotas Pode o ase secar Eu buscarei a mais clara das fontes Só pra lembrar Só pra lembrar Só pra lembrar Que você tem meu amor Leito coberto Leito coberto de sonho e mel De peito aberto Bem perto do céu Nunca é deserto Nem nada é tão mal Quando se tem um amor Só pra lembrar Só pra lembrar Só pra lembrar Que você tem um amor A esperança A esperança Cansada gasta no chão Posso ser eu O braço que te carrega Posso ser eu No laço quem te entrega Fé no apogeu A mão que rega a flor Só pra lembrar Só pra lembrar Que você tem um amor Pode a razão desabar Deixa cair o perdão em gotas Pode o ase secar Eu buscarei a mais clara das fontes Só pra lembrar Só pra lembrar Só pra lembrar Só pra lembrar Que você tem meu amor Leito coberto De sonho e mel De peito aberto Bem perto do céu Nunca é deserto Nem nada é tão mal Quando se tem um amor Só pra lembrar 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 Só pra lembrar